ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve, mais de 400 mil usuários são prejudicados em três dias de paralisação e rodoviários fazem manifestação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Prefeito reúne com empresários e diz que não vai mexer no preço da passagem de ônibus. Violência, taxista é morto a facadas no Tarumã e tem o celular e a carteira roubados. Este já é o segundo assassinato em menos de uma semana. Polícia prende homem que oferecia serviços de mudanças e fugia com objetos das vítimas. 100 mil fiéis celebram o Dia de Pentecostes no Sambódromo neste fim de semana. E ainda, apesar da influência indígena nos nomes, uma pesquisa aponta que João e Maria são os mais registrados nas certidões de nascimento. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A semana já começou agitada. A greve dos rodoviários continua e pegou muita gente de surpresa na manhã de hoje. 30% da frota deixou de circular e com isso cerca de 110 mil pessoas foram prejudicadas nesta segunda-feira. Nessa espera pelos ônibus, um destaque especial para eles, os pés. Às vezes impacientes, são eles quem aguentam o tranco nessa longa e conturbada jornada. Se tivesse de salto alto, como é que ia ficar esse pé esperando tanto tempo o ônibus? Ah, ia estar acabado, né? Esperar em pé é difícil, né? É verdade, estou com as pernas doídas. Pé cansa, né? A vida é essa, né? A vida do brasileiro é essa. Espera a boa vontade agora. Só nas primeiras horas de hoje, 110 mil pessoas que precisaram do transporte coletivo ficaram prejudicadas. Nos últimos três dias de greve, esse número já chega a 400 mil. Essa luta entre empresários e rodoviários começou no sábado. Os servidores pararam 30% da frota nos horários de pico e 70% no resto do dia. Essa é a ordem. E o cenário que a gente viu hoje de manhã, nos terminais de integração, foi esse. Muita gente esperando e confusão na hora de entrar nos poucos ônibus que circulavam. A gente passa muito mal nas paradas, né? Eu não vou entrar num ônibus desse por causa que a gente está gripado. Vendo o bafo dos outros aí, né? Passando mal, a gente vai passar mal e depois ninguém vai dar a saúde da gente. Durante uma reunião com empresários do transporte coletivo, o prefeito comentou a greve, mas não disse quais medidas vão ser feitas para amenizar os prejuízos. Mesmo assim, ele foi severo. Não vai mexer no valor da passagem, que hoje custa R$ 3,00 e segundo os donos das empresas, a única saída seria subir o valor para R$ 3,55. Enquanto nada se resolve, o que nos resta é esperar. E os rodoviários fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Como se não bastasse a paralisação, muitos deles foram até a frente do Tribunal do Trabalho, na Praça 14, Zona Sul, para protestar. Desde as 8 horas da manhã, parte dos rodoviários que estão em greve ocupam parte da rua Visconde de Porto Alegre, aqui na Praça 14. Outros estão em frente ao TRT da 11ª região. Eles querem uma sessão extraordinária com o presidente da casa para julgar o processo da categoria. Na verdade, estamos reivindicando uma extraordinária no Tribunal para que o nosso decídio coletivo seja julgado o mais rápido possível para que a greve possa ser suspensa. Até porque a nossa data base estoura dia 30 de abril. Hoje já é dia 15 e não temos uma resposta nenhuma das empresas. Então, como não chegamos em consciência com as empresas, o Tribunal tem que dar a palavra final. Nogueira era um dos trabalhadores que esperavam a decisão. Entende que 20%, mas nós queremos o que é justo, menos a inflação, que é o correto para o trabalhador. Teve a inflação, foi 10%, 10,37%, 9%... Para a gente está bom demais. Pois é, mas a resposta que ele e os demais rodoviários queriam não veio. O Tribunal não decidiu nada ainda. Não decidiu nada, mas espero que até o próximo final de semana o Tribunal tenha alguma decisão para dar para a categoria. Eles dizem que vão manter a greve e amanhã prometem acampar em frente ao tribunal. E agora à tarde, o Sinetran informou por meio de nota que três empresas voltaram a circular 100%. Via Verde, Expresso Coroado e Açaí Transportes. O jovem de 24 anos morreu depois de ser baleado na cabeça no Tarumã, zona oeste da capital. Ele estava reunido com os amigos em uma esquina quando os assaltantes chegaram procurando uma arma que teria caído naquele lugar durante um assalto. Hoje, os familiares pediam justiça. Essas imagens mostram o momento que dois bandidos entram neste mercadinho. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Eles pegam o dinheiro do caixa e depois fogem. Mas durante a ação, o revólver de um deles caiu. Foi na quinta-feira passada. Nisso que eles vão descendo aqui à ladeira, quando a gente dobra a esquina, eles apontaram a arma assim no pessoal que estava aqui na esquina. E o rapaz que vinha deu com o capacete e a arma caiu. Eles não caíram da moto e foram embora. Na última sexta-feira à noite, os assaltantes retornaram ao local. Eles abordaram quatro rapazes que estavam nesta esquina. Eles queriam a arma de volta. Este rapaz escapou da morte. Por pouco, ele não levou um tiro. É que a arma falhou. A gente levantou a blusa para mostrar que ninguém tinha esse revólver. Aí eles se alteraram e tentaram participar da agressão. Foi quando um deles estava próximo de mim e atirou. Só que, por Deus, a bala me afetou. Não teve explosão para me atingir. Bruno não teve a mesma sorte. Ele levou um tiro na cabeça. O rapaz tinha 24 anos e era conhecido como uma pessoa tranquila no bairro. Ele levou uma pessoa, tomou meu filho, vai morrer desse jeito que fizeram com meu filho. Aí eu quero justiça e não pode ficar assim. A vítima ficou dois dias internada no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Mas ontem teve morte cerebral. Os familiares estão assustados. Tá complicado. Aqui o Tarumã é abandonado. Aqui o Tarumã não tem policiamento, não tem nada, não tem viatura. Não passa viatura aqui o Tarumã. O Tarumã é abandonado aqui. A primeira vez que aconteceu esse fato de bastante roubo aqui na comunidade, eu fui pessoalmente. Ele me mostrou duas viaturas e duas motos, sendo que tinha oito quebradas. Então, o que eu peço do comandante é que coloque uma viatura permanente na comunidade, já que tinha um boxe e foi abandonado. O mercadinho onde os suspeitos entraram já foi assaltado pelo menos 15 vezes. Com medo de mais assaltos, muitos comerciantes decidiram colocar grades para se proteger dos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje um balanço que mostra que os crimes de latrocínio aumentaram 72% aqui na capital. A reunião serviu para lançar estratégias de combate aos crimes de maior incidência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve redução em homicídios e roubos no Amazonas. Em 2015, foram cerca de 1.300 assassinatos. E até abril deste ano, 274 mortes foram registradas. Uma redução de 13% em relação ao ano passado. Nós temos um número grande de homicídios, mas todos sabem que 70, 80% desses homicídios são ligados ao narcotráfico. E, lógico, nós queremos acabar com isso, mas em muitos casos são criminosos se matando por disputa de espaço. Isso está diminuindo. Apesar disso, os números de latrocínios, roubos com incidência de morte, cresceram 72%. Foram 11 só nos primeiros quatro meses do ano. Além disso, a Polícia Militar listou os bairros onde mais acontecem crimes e o trabalho de patrulhamento foi intensificado. São eles. Terra Nova, Novo Israel, Santa Eteuvina, Cidade de Deus e Tancredo Neves. Conforme o comandante da polícia, há uma migração de locais com maior incidência de crime a partir do momento que a polícia começa a atuar na área. A questão da marginalidade, o pessoal do tráfico, eles migram para outros locais. Que é justamente o que a Polícia Militar e todo o sistema de segurança, eles fazem dioturnamente. Esse estudo é constantemente estudado pela Polícia Militar, pela PM3 e todo o tempo fica mudando. E eles mudam, migram e a gente faz essas operações justamente nesses setores. No próximo bloco, mais um taxista é morto, vítima de latrocínio. E ainda 100 mil fiéis celebram Pentecostes no Sambódromo. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto